Vocês podem me apresentar essa tal de Lavínia? Tem certeza? Desde que eu cheguei aqui no Rosa dos Ventos, tem uma pessoa que adora implicar comigo. Lavínia, minha aluna modelo. Eu quero que você a incite a ser uma péssima aluna. A Lavínia faz qualquer coisa pra me prejudicar. Por que você não me deixa em paz? Porque eu sei que você é uma mentirosa. Solta! Gente, a mochila! Ai, tadinha. É tão boazinha ela, né? E todo mundo já percebeu. Lavínia é pior do que eu pensava. Eu vou começar a ser uma chata com elas também. Você não percebeu que a chata da história é você, né? Mas ela tá muito enganada se acha que eu vou aguentar a quieta. Mas você tem que mudar esse seu jeito grosseiro. E você devia engolir essa cobra que você chama de língua. Dia 29, 15 para as 9 da noite, estreia A Caverna Encantada. Uma nova produção pra sua família.